Quando você sair da escola, você e eu vamos sentar pra conversar. E eu vou te contar tudo o que fizer saber sobre o seu pai. Mas Alex parece ter outra ideia. Eu tenho um filho da sua idade. Olha, que legal! Qual o nome dele? Que ele é? Nesta quarta, 5 da tarde. O meu filho é você. Isso não é verdade. Emiliano, espera. Temos que conversar. Que pobres tão ricos. E dia 8 de outubro, ela está de volta. Tereza.